O inverno está chegando em Nova York. Quem mora aqui já sabe se vestir para a neve, o gelo, o vento e, claro, o terrível calor. Mas quem está visitando precisa de dicas do seu amigo... É inverno? Como assim calor? É isso mesmo. Até você precisa de um amigo gringo. Em Nova York, a temperatura do inverno varia muito. Pode subir de 0 a 25 graus em menos de um segundo. É só entrar em um dos prédios com calefação forte demais. Nas zonas frias do Brasil, quase não tem calefação. As pessoas passam o dia inteiro tremendo. Aqui, o frio some quando se entra num prédio. E em alguns prédios, parece verão. É comum até abrir janelas nos dias mais frios. Mas vamos começar com o frio mesmo. Talvez você esteja pensando... Tudo bem! É só usar sunga de lã. Vai precisar de um gorro, malha de lã, luvas, meias de lã, casaco grosso, cachecol, botas... E protetor de ouvido. Homens, aula rápida de cachecol. Um... Dois... Três... Quatro... Mais importante é a roupa de baixo. Regra absoluta é usar camadas. Ou seja, vários níveis de roupa para tirar exatamente o necessário quando sair do frio. Calça de baixo, camiseta de manga corta, camiseta térmica, camiseta de manga comprida, malha, calça jeans, blazer, cachecol, casacão e gorro. Se não usar camadas, pode causar constrangimentos. Sobretudo se é viagem de negócios. E quando sair à noite, para o homem é fácil. Camadas. Para a mulher? Incrivelmente algumas mulheres ainda saem de saia durante o inverno. Vale a pena? Sei lá, eu não sou mulher. Agora a melhor parte do inverno. Reclamar do frio. Os exageros são bem-vindos. Olha, tá tão gelado aqui que quando ordena as vacas, sai até sorvete. Que? Tem vaca em Manhattan? Mas cuidado quando reclama para os novo-iorquinos. Mais de 10 graus é dia de primavera. Abaixo de zero? Ok, vai lá. Hora de pegar um chocolate quente. Excelente razão para visitar Nova York no inverno. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. E, qualquer dúvida sobre Nova York, escreve aí nos comentários. Agora, sua aula de Nova Yorkês. Talvez já saiba, Feliz Natal é Merry Christmas. Mas em Nova York, temos tantas religiões, judeus, muçulmanos, budistas, que Merry Christmas pode ofender alguém. Ah, Merry Christmas! Por isso, é comum dizer Happy Holidays. Ou seja, boas festas. Vamos praticar. Happy Holidays! Happy Holidays. Hmm. . . . . . . . . Obrigado.